E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos. Se liga, estamos só com a caixinha seca, sem nada dentro, né? Mostrei aí pra vocês aí. Portanto, a gente pode... a gente pode meter o louco, né? Andar mais... mais rápido. Jardim Planalto é o vair, pessoal. Vamos dar um pulinho ali em passagem de areia, longe pra Dedéu daqui pra lá, né? Longe assim, entre aspas, né? Que não é longe, é pertinho, né? Só que em Panamirim vocês estão ligados, né? É... rua, entra em rua, sai em rua. Aquele modelo buracos. Vamos estar indo pegar um cachorreiro lá no... num condomínio. E vocês vêm comigo aí, pessoal, acompanhando aí o trajeto aí, beleza? Desde já, muito obrigado a todos os inscritos. Obrigadão mesmo, pessoal, de coração. E você que não é inscrito, né? Já aproveita aí, já se inscreve aí, pessoal, no canal. Ativa... ativa o sininho. Pra ficar sempre ligeiro aí, sempre que eu postar um vídeo. Se você já recebe aí a notificação em primeira mão, certo? Se gostarem mais ainda do vídeo, né? Compartilha aí com seus amigos aí, pessoal. No Facebook e Instagram. Beleza? Nós estamos juntos. Deixa aí seu comentário aí, sua dúvida, sua pergunta. Que eu procuro responder vocês aí o quanto antes. E vamos simbora, pessoal. Os novos inscritos, né? Meu nome é Rodrigo. Trabalho em um pet shop, casa de ração, pessoal. Sou... Peraí, buracos. Sou motoqueiro entregador, pessoal. E registro aí, né? Um pouco do meu dia a dia de trabalho aí, direto de Parn... Parnamirim R&N, pessoal. Rio Grande do Norte, beleza? Vamos simbora, pessoal. Vamos torar aqui por fora ali da BR. Porque o centrão de Parnamirim ali, vocês estão ligados, né? Tá uma zona, pessoal. Tá ruim de andar demais. Cê é louco, tio. Tão quebrando lá o asfalto, né? Pra colocar negócio de esgoto, de água, sei lá o que que é. Eu sei que tá osso, pessoal. Tá osso mesmo, hein? Até essa rua aqui também. Só que aqui eles já concluíram, né? Se liguei esse asfalto mais preto aqui do que o normal. Subindo aí de fora a fora aí, ó. Foi onde eles quebraram, né? Pra fazer a encanação aí de esgoto. Aí ali no centro, ali é onde tá a muvuca, pessoal. A muvuca mesmo, hein? Tem horário de pique, velho. Ixi, Maria. De moto você tem raiva, imagina de carro, hein? Porque de moto você dá na carroçada, dá num canto, dá no outro e passa, né? E de carro, o que você tem que ficar esperando aí é osso, né? Vamos só pegar aqui um retornozinho aqui da Coabinal. E já era, né? Vamos, mano. Tempo da manga, pessoal, aqui, ó. Se liga. Não sei se é em todos os lugares, né? A época da manga. Sei que é aqui, pessoal. Tem manga aí, adoidada aí, viu? Manga, jaca. E o caju, não. O caju deu, mas a safrazinha do caju tá fraca demais, viu? Só aquele cajuzinho, só pra você sentir o cheiro dele e pronto, viu? Ai, tio. Pera aí. Tem jeito, não. Tem que ir lá embaixo mesmo, viu? Porque ali por dentro ficava melhor ali, pessoal, pra o setor que eu tô indo, viu? Só que nós já vai de gato ali no canteiro. E nós é desenrolado. Ó a galera da prefeitura trabalhando ali. É isso aí, galera. Trabalha aí com força aí, viu? Já vamos dar aqui no canteiro aqui, ó. Vai vendo. Ixi, Maria, mano. Aquela carreta tá voando isso. Uns bagaça aqui chegadói no couro da gente. Tipo umas pedrinhas, né? Isso porque eu tava longe dela. Se tivesse pertinho. Pera aí, pera aí. Um gatinho aí só de leves. De boa, sem atrapalhar ninguém. Agora nós já tolamos por dentro aqui, ó. O teatro, pessoal. O Teatro Municipal de Parnamirim é aqui, pessoal. Se liga. Não tá dando pra ver direito aí, mó das árvores. Mas funciona aí, ó. As margens da BR-101. Meninada dos colégios tudo fazendo prova, né? E eles saem tudo mais cedo, viu? Mais quebra-bola e os quebra-bola... Carro invocado, danado ali, das antigas mesmo, hein? Quebrado ali. Aqui é coabinal, pessoal, certo? Coabinal mais preciso, próximo da antiga Coca-Cola, pessoal. A fábrica Coca-Cola, vocês sabem, né? Quem mora aqui sabe, né? Funcionava aqui, ó. Se liga, vai vendo. Só que tá só o prédio aí abandonado, ó. Se liga. Do lado de lá da Coca, né? Já é rosa dos ventos. E do lado de cá, coabinal. E a Coca-Cola tá funcionando agora, pessoal, em Macaíba. Na BR. BR-101 Macaíba. Entre Macaíba e Parnamirim, pessoal. Fica lá no meio, ali, perto da SAMU. Fechou? Olha a cor desse prédio. Gasola, né não? Um pinkzinho meio puxando pra o azul. Aqui já é rosa, pessoal. Rosa dos ventos. Pô, Lameirim. RN. Pera aí, agora vamos... Deixa eu me atualizar aqui. Se liga nas bikezinhas tudo de motor ali, vocês viram? Tipo umas mobiletezinhas, só que não é mobilete. É bike mesmo. Tudo motorizado, né? É, é. Show, show, show. Melhor do que andar a pé, né não, pessoal? Se liga ali, ó. Jaca, abacaxi, banana. Pera aí, vamos ficar ligeiro. Condomínio morar bem. Vamos aqui direto. Tem gente que pega do Kaique ali, que é uma reta só também, pra gente não ficar moendo, né? Fazendo zigue-zague. Já era. Pau no gato. Lema Motos. Liga. Lema Motos. É. Procura aí, pessoal. O Joel, ele vende motos aí usadas, seminovas. Financeia, pessoal. Aceite a cartão de crédito, divide até em 12. Se os espíritos não me enganam, eu acho que é em 12 que ele divide aí. Financeia também pelo banco BV e Santander. Ele recebe sua moto como parte do pagamento, né? De entrada. Joel. Já era, pessoal. Fechou? A mulher com a criança, pessoal, no banco da frente. Ambos sem o cinto, né? Ela já tá errada, já só entrar com a criança ali no banco da frente. Acho que tem uns 4 anos o boyzinho pelo tamanho dele. 3, 4 anos. É osso. É osso. Agora, direita e esquerda. E esse carro aqui, que é o quê? Ixi, é um tiozinho, né? Tiozinho. Se liga no tiozinho. E aí, tio? Quer não? Então, nós vai, hein? Eu acho que ele tá esperando alguém nesse supermercado aí. Só deve ser, hein? Agora, nós cai pra cá. Panamirim, pessoal. Tão ligado, né? A gente conhece com uma palma de nossos irmãos. E vocês também vão aproveitando pra conhecer aí, pessoal. Certo? Panamoscou. Tem um rapaz aí que tá pedindo pra mim filmar lá em Emmaus. É aeroporto dos navegantes. Nunca mais eu peguei uma entrega pra lá, pessoal. É... O rapaz não sei nem seu nome. Desculpa aí. Mas assim que eu for pra lá fazer uma entrega, eu filmo lá pra você lá, beleza? Porque lá no meu trabalho são três motocas, né? Aí... Tão ligado, né? Um vai, outro vai. Aí finda que a gente não vai pra alguns setores, né? Se liga, pessoal, nos desenhos aqui no colégio. Você é louco, tio? Das horas, viu? Parabéns aí pro artista. Chegamos até o próximo vídeo, pessoal. Vamos só registrar aqui essas figurinhas aqui. Se liga. Oi, desenhos. Tudo bom? Tem até uma indazinha. Oi, inda. E esse cara aqui parece que é aquele cantor lá, o Bob Marley, né? E aí, Bob? Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!